Pra você que tá acompanhando o Cidade Alerta, eu tava falando antes do intervalo da história de duas crianças de 5 e 7 anos que foram abusadas em Alvorada do Sul. Fica a mais ou menos 75 quilômetros de Londrina. Essas crianças foram chamadas por um casal. Por quê? A família tava passando por uma situação de dificuldade, tá passando ainda. Esse casal resolve convidar essas crianças pra um almoço. A mãe libera, fala tudo bem, olha que legal. Meus filhos vão ter um almoço de domingo bacana. Só que acontece que o homem que convidou essas duas crianças, depois desse almoço, o José Braga, procurado já pela polícia, acabou abusando dessas duas crianças. A polícia fez o pedido, a justiça já expediu o mandado de prisão contra ele, ele já é procurado e inclusive já fugiu. A polícia já foi atrás dele e ele já fugiu. Agora, 18h37, eu tenho ao vivo comigo Ana Contato, que está acompanhando esse caso desde o início. Ana, quais as informações que a gente tem sobre essa movimentação da polícia pra tentar chegar até esse abusador? Boa noite pra você. Boa noite, Buganza. Antes de fugir, o José Braga, de 67 anos, depois a polícia, o delegado Marcos Rubira, que responde ali por Alvorada e também por Bela Vista, e se contradisse, viu Buganza, e se contradisse bastante. A princípio, ele disse que essas crianças estariam sozinhas durante um período em que ele e a esposa teriam dormido. Ele disse que ele e a esposa dormiram durante três horas, mais ou menos, desde o fim do almoço até às três da tarde. A esposa dele disse que não, que o tempo todo ela estava junto com as crianças, ou seja, os dois não falam a mesma coisa. Esse homem também disse que as crianças tomaram banho de mangueira no quintal, que eles se sujaram de terra, e por isso eles tomaram banho de mangueira no quintal, junto com ele, mas na presença da esposa. Depois ele disse que essas crianças estavam, na verdade, tomando banho dentro de casa, no chuveiro, sozinhas, e que essas crianças se secaram e colocaram a roupa sozinhas também. O delegado o questionou diversas vezes, e todas as vezes ele disse que não cometeu nenhum tipo de abuso e que não entende por que é que as crianças estão dizendo isso e de onde elas tiraram essa informação. A gente tem um trecho do depoimento dele separado. Vamos assistir. Eu, junto com a minha esposa aí em casa, foi quando o menino entrou dentro, lá do quarto, e falou assim, tia, eu posso tomar banho? Eu falei assim, não, vamos tomar banho de mangueira, lá do banho de fora. Aí o senhor foi dar banho deles em mangueira, lá fora? Lá fora. E me diz uma coisa, senhor José, por que essas crianças faliam essa declaração que o senhor teria violado ela sexualmente? Por que as crianças falaram isso? Eu tô aqui pra falar a verdade. Por que uma criança de 5 anos, de 7 anos, falar disso? Foi quando a c**** assim, pra mim, ó, vai desligar o chuveiro, que ele sai lá de dentro. Eu peguei e fui lá e desligou o chuveiro. Não, mas agora não tá pegando nada. O senhor falou que deu banho de mangueira? Que chuveiro? Chuveiro. Quando ele estava lá se baindo, lá se enxavando aqui, aqui fora, ele estava mexendo, tomando banho, ele estava tomando banho aqui e mexendo com o pé. Entendeu? Aí depois ele foi lá se enxavar. Vamos voltar no começo. O senhor disse isso, deu banho de mangueira. Sim. De onde saiu o chuveiro agora? Hã? De onde saiu o chuveiro? Não, o chuveiro lá dentro do banheiro. Então o senhor deu banho nas crianças no chuveiro? Não. Eles tomaram banho sozinho. Mas como é que acontece isso enquanto... Aqui nós estávamos tomando banho de mangueira aqui fora. Que hora o senhor deu banho aqui? Que horas as crianças foram pro banheiro? Cedo. Cedo, na parte cedo. E aí eles se molharam todas as mangueiras e depois foram lá se enxavar. Lá no chuveiro. Foram tomar banho amanhã? Aí eu falei assim, não, você já tomou banho, agora eu vou te ligar o chuveiro. O senhor chegou a esfregar essas crianças? Não. Não, não. Eles têm, não. Por que que essas crianças, senhor José, falariam então que... Olha aqui, por exemplo, ele pegou o c*** dele e colocou no bumbum do c***, depois pegou a mão do c*** e colocou no c*** dele, depois me chamou e disse, vem também, aproveita que já estou tomando banho. Não, então isso aí eles estão, certamente eles estão, sei lá, é indicado pra falar isso aí. É, não dá pra... Independente da fala dele, que ele se contradiz aí, os laudos já comprovam o abuso. As crianças foram examinadas e os laudos comprovaram o abuso. Então falar ali no depoimento, ele pode falar da versão dele, as crianças foram levadas pro Instituto Médico Legal, os laudos estão aqui e já comprovados os abusos. Por isso, o delegado Marcos Rubira, que faz essa investigação de Alvorada do Sul, já, inclusive, deu entrevista pra gente, eu vou voltar com a Ana Contato agora, porque, Ana, esse rapaz, esse senhor, ele já é considerado foragido, a polícia está atrás dele, independente do que ele falou, os laudos comprovam o abuso, né, e a polícia está tentando tirar ele de circulação, né. Qual foi a fala do delegado com relação a isso, Ana? Sim, como você mesmo disse, esses laudos, tanto do hospital lá de Bela Vista, né, de Alvorada, quanto do ML, apontam sim que essas crianças têm lesões nas regiões íntimas e por isso esse homem é acusado, já é procurado, a polícia foi até a casa dele, ele já não se encontra mais no local, ele está foragido e o delegado pede pra que qualquer pessoa que tem informação sobre o paradeiro dele, comunique à polícia, porque esse homem não pode ser deixado livre na circulação de outras pessoas sob risco de reincidir, de cometer esse crime novamente. A esposa dele, inclusive, também foi indiciada pelo mesmo crime, porque no depoimento ela tentou encobrir os crimes do marido. A gente tem o depoimento nessa entrevista que o delegado gravou pra nós, nós vamos ouvir agora. A Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso já considera como foragido o senhor José Braga Siqueira pela prática do crime de estupro de vulnerável ocorrido no dia 21 de fevereiro na cidade de Alvorada do Sul, cujas vítimas são duas crianças, uma de sete e uma de cinco anos. Nós representamos na sexta-feira passada pelo decreto de prisão preventiva do senhor José Braga, sendo deferido na data de ontem, o período da noite. Entretanto, nas diligências de campo que nós realizamos hoje, no município de Alvorada do Sul, Bela Vista e 1º de maio, nós identificamos que o suspeito fugiu. Então, qualquer informação sobre o paradeiro dele será bem-vinda. Lembrando também que a própria convivente do suspeito foi indiciada pela prática do mesmo crime porque durante a sua oitiva ela aduziu que as crianças permaneceram o tempo todo com ela, que o suspeito não ficou sozinho com as crianças, ou seja, ela tentou proteger de todas as formas o convivente em prejuízo às crianças. 18h47, para você que acompanha o Cidade Alerta, esse homem está sendo procurado, então, José Braga, por abusar de duas crianças em Alvorada do Sul. A fala do delegado, o doutor Rubira, que está investigando o caso e a gente aguarda, então, para que o mais rápido possível a polícia consiga cumprir esse mandado de prisão e evitar que esse senhor faça outras vítimas. 18h44. 18h44.